Fala a palma da mão! Palma da mão! Quero ver! Feliz 2015! Muita luta em 2014! E é uma grande alegria mais uma festa de final de ano! Então é uma grande alegria esse espaço lindo e espetacular! Apenas 14 quilômetros de Campinas! É uma conquista dos Químicos Unificados! Parabéns! O Cefal é um dos melhores clubes que eu já fui! O que eu mais gosto aqui no Cefal é as festas que ele dão! O Dia das Crianças e várias outras festas que alegram, que trazem muitos brinquedos para as crianças! As coisas que eu mais gosto daqui é a piscina, os brinquedos! Vamos ir! Todas as festas que eu participei, hoje como as outras anteriores, sempre foi muito boa para os trabalhadores! É um lazer que o trabalhador não encontra em outro lugar! A festa, como todas as festas, é muito gostoso! A gente participa aqui desde o comecinho! Eu, meu esposo, é muito gostoso! A gente gosta muito daqui e é bom essas festas! A gente vem direto, vem sempre! Vem no Cefal, um lugar tranquilo, um lugar bom de passar um fim de semana com a família! Quase todo domingo a gente vem, porque aqui em Campinas não tem o que fazer e a gente corre para cá para o clube para se divertir! Aqui é o lugar da família Cefal, da família Químicos Unificados, esse é o lugar da família Estar! Olha, pela primeira vez que eu venho aqui, sendo um lugar bem perto de Campinas, eu achava que não existia um lugar desse! Venham conosco participar, conhecer a Prainha, conhecer o Cefal, ocorreram várias mudanças no ano de 2014 e a gente espera que as pessoas se acomodem melhor aqui dentro! Quero aproveitar e deixar uma mensagem para 2015 de muito amor, de muita paz, de muito sucesso e muita luta para a gente aí do Sindicato, dos Químicos Unificados! Muita saúde, muita paz para todos nós! Feliz Natal, tudo de bom, feliz ano novo aí para todo mundo! E um feliz 2015 para todos nós, muitas lutas e muitas conquistas! Um bom final de ano para todos e que sejam felizes junto com a gente aqui no Cefal e com o Sindicato dos Químicos Unificados! Não fica aí parado não, vem para o Cefal! Legalidade 2020! Legalidade 2020! Esse ano é a paz no meu coração!